Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio da Mega Sena, concurso 2.336, prêmio principal R$ 16.400.489,51. Confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e o coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa, priorizando assim o bem-estar de todos. Você acompanha o sorteio da Mega Sena com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Para validar todo o processo de preparação e também o sorteio desta noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Sônia Dias e a Leide Nalva dos Santos. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60 e serão sorteados seis números. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Esse é o sorteio da Mega Sena. Número 20. Esse é o concurso 2.336 da Mega Sena. 27. Vem aí a terceira bola da noite. Número 50. Dedos cruzados. Será que essa noite é a sua noite da sorte? Número 08. Mais um número. 10. Globo girando, sua sorte girando. 28. Muito bem, vamos confirmar os seis números sorteados. 20, 27, 50, 08, 10 e 28. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os seis números sorteados. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Mega Sena. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. E aí